Olá meus aventureiros, tudo bom? Hoje nós vamos te levar para uma aventura para conhecer o primeiro parque nacional do Brasil. Isso mesmo, o parque nacional de Itatiaia foi o primeiro parque a ser construído na época de Getúlio Vargas em 1937. Então assim, é um parque muito incrível, ele tem duas partes, a parte baixa e a parte alta. Hoje a gente vai conhecer a parte baixa, que dá para fazer uns circuitozinhos aqui muito legais de cachoeiras. Que assim, vocês vão amar quando vier, de verdade mesmo. Aqui no parque, ele é localizado entre a divisa do estado do Rio, Minas e São Paulo, pela Serra da Mantiqueira. Então a vegetação é muito incrível, sabe? Inclusive, aqui abriga várias espécies endêmicas e também espécies que estão em extinção. Então, bora valorizar esse parque, cuidar, respeitar, sempre respeitando as regras, né? Tipo, de não fazer fogueira nem nada. Inclusive, eles dão um folhetinho aqui na entrada e é super descritivo. Tipo assim, é um manualzinho que vale muito a pena ler de verdade mesmo. E queria falar uma última curiosidade para vocês. Não sei se vocês sabem demais, Itatiaia, o nome, né? Ele vem do tupi-guarani, que significa pedras pontiagudas, que é muito comum serem vistas aqui, né? Conhecidas como as prateleiras, agulhas negras, enfim. Então, bora lá? Então, aqui o parque, você paga uma entrada para entrar, para nós brasileiros, é 16 reais. E se você vai dois dias consecutivos, você paga apenas 2 reais no dia seguinte. Então, super vale a pena. Como vocês viram, tem estacionamento aqui, que também é 16 reais, pelo menos agora. 2021. E daí, aqui tem muita coisa mesmo. Tem até restaurante, enfim. A gente vai conhecer mais as cachoeiras, enfim. E vamos começar pelo Complexo do Maromba, que vem para cá, ó. Cachoeira Itaporani, Velda Noiva e para lá, Cachoeira do Maromba. Tudo isso é o mesmo complexo, que dá em torno de 5 quilômetros o percurso todo, sabe? Mas ele é considerado nível fácil. Então, bora lá. É muito bom você tentar a questão da variação do tempo aqui. Abre e fecha muito rápido. Pode ser que comece a chover. Então, o risco de tromba d'água é bem grande aqui, cabeça d'água. Enfim, da forma que você preferir chamar. Então, é muito bom ficar atento a isso. E também, a variação de temperatura aqui na parte baixa, né? Durante o ano, vai aí de 10 a 30 graus Celsius, praticamente. Então, tem uma variação muito grande, né? Aqui, porque a gente não deu, tipo, nem 10 minutos. Já chegamos à bifurcação, né? Da Itaporani para o Velda Noiva. Então, vamos em Itaporani primeiro. A gente não demorou nem 10 minutos caminhando. Esqueci de botar o relógio, sorry. E a gente já chegou aqui na Cachoeira do Itaporani. Na trilha, a gente não encontrou ninguém. Mas aqui na Cachoeira tem uma muduca ali, gente. Mas olhem ela, como ela é muito bonita. E ótima para nadar. Como tinha muita gente do outro lado, a gente atravessou o rio para ficar nesse cantinho daqui. E agora eu vou entrar nessa água. Se vocês repararem, não tem... A gente não ficou na água, porque a água daqui é muito gelada. Eu não sei porquê, mas a água daqui é muito gelada. Daí eu tenho meu carro, Jaquinho. E agora vamos ver se eu estou florejado. E aí? Vai entrar, gente. Ela tá muito gelada. Ela tá muito gelada. Vocês devem estar vendo. Mas enfim, foi muito bom o tempo que a gente ficou aqui. A gente aproveitou e almoçou o nosso lanchinho. E agora nós vamos para a próxima Cachoeira. Então bora lá. Agora a gente vai para a Cachoeira Véu da Noiva. A gente vai botar esse percursozinho, né? Até onde tinha a placa. E aproveitar por lá também. Então a gente chegou aquela bifurcaçãozinha, sabe? E agora a gente vai para cá. Véu da Noiva, apenas 260 metros. Não sei se vocês repararam, mas aqui tem muita questão de escadinhas mesmo. Mesmo onde não tem as pedras, meio que fazem uma escadinha. E também é tudo bem fechado, assim, mata e tudo mais, né? Apesar do caminho ser nítido. Então assim, não precisa se preocupar com autoexposição solar, nada disso. Então, essa aqui é a Cachoeira Véu da Noiva. Eu estou literalmente berrando para ver se vocês me escutam. É muito forte. Inclusive, você só chega perto se você não tiver medo de água gelada. Porque assim, você fica molhado mesmo sem nem entrar na água. É incrível, gente. Só vejam, só acham. Aqui não é muito boa para mergulhar, né? Nadar. Mas dá para chegar ali na espera. Ele deu uma massagem muito gostosa. Então, a gente finalizou, né? As duas Cachoeiras, Itacorani e Véu da Noiva. E agora a gente vai entrar cá para a direita, que vai ser a Cachoeira do Maromba, que vai ser para finalizar esse complexo das três Cachoeiras que eu comentei no início. Então, bora lá. Então, como vocês viram, né? Tem muita placa aqui dizendo sobre a questão do risco de tromba d'água. Não tem salva-vidos. É sempre muito importante respeitar a natureza e respeitar as normas do parque também para a sua segurança, para que você possa voltar e fazer muitas novas aventuras. Então, a gente já está quase chegando na Maromba já. Então, é que a gente chegou aqui na Cachoeira da Maromba. Aqui é o melhor ponto se você quiser realmente nadar. É muito grande esse pique não. E muito gelado, mas gelado que as outras. Mas, como da última vez eu não entrei nessa água, porque é de ferro, eu vou entrar hoje. Vamos tentar chegar lá na queda nadando. Então, a gente acabou a nossa aventura. Feliz, eu não estou porque eu queria ficar aqui para sempre, né? Estava com muita saudade. Mas, só para vocês saberem, a gente fez esse percurso em três horas. É super possível fazer em menos tempo, tá? É porque a gente realmente foi aproveitando, mergulhou muito, tirou foto, fez vídeo, enfim, um monte de coisa, assim. Mas, as trilhas são, tipo, super rápidas. Mas, ao mesmo tempo, dá para você passar o dia inteiro aqui curtindo com a família. Inclusive, as trilhas são super acessíveis. E o que eu mais vi aqui foi criança na trilha, o que é muito fofo. Tinha muito idoso e muita criança. Então, assim, se você quer trazer a sua família para um passeio mais natureza, vibes, assim, pode ficar tranquilo que aqui na parte baixa é, assim, incrível. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Dá um like aqui, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, todas essas coisas de sempre. E compartilha com os amigos que você quer trazer para cá. E fica de olho porque vai ter vlog da parte alta também. Dois beijos, um bom. Tchau.